Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, trazendo uma dica rápida para os amigos do Facebook e do Instagram. Eu estou aqui com o refrigerador Brastemp BRM35B, está até fumaçando aqui a parte do freezer pessoal. O aparelho gelando, show de bola, resfriando a parte de baixo, tudo dentro dos conformes. Só que aqui tem o seguinte, eu vou passar uma dica aqui para vocês, que o aparelho está com formação de gelo aqui na parte de trás pessoal. Aí você diz, mas e aí doutor, o que é o termostato que não está desligando? Não pessoal, os modelos que trabalham com controle eletrônico, o termostato é eletrônico, tá? Trabalha com sensor de temperatura e sensor de gelo. Então se isso acontecer, é porque o aparelho está bloqueado. Mas nesse caso daqui, o aparelho não está bloqueado. O aparelho está dando retorno de líquido para o compressor. E sabemos que isso daqui não pode. Aí você diz, mas e aí doutor, o que fazer nessa situação? Nessa situação pessoal, como foi feito a reoperação de gás, é só retirar um pouco de fluido refrigerante. Mas uma dica que eu trago para vocês é o seguinte, sempre que forem fazer reoperação de gás, instale uma válvula Schreider. Porque se der vazamento e não tiver válvula Schreider, você vai ter que quebrar o cano, lacrar para depois soldar novamente. E com a válvula Schreider é muito mais fácil a retirada de fluido refrigerante. Só que é o seguinte, como vocês estão vendo, o manômetro está espetado e a pressão está positiva, como vocês estão vendo. Aqui está com 1, 2, 3 PSI de pressão. Às vezes acontece do aparelho trabalhar em zero, tá? Mediante a situação de funcionabilidade. Então sempre que vocês forem retirar fluido refrigerante, nunca vá logo acionando a válvula. Primeiramente veja como é que está a pressão, se está positiva. Porque veja só pessoal, se o equipamento estiver em vácuo, a pressão estiver zero ou abaixo de zero, o que é que vai acontecer se você tirar a agulha da válvula Schreider ou simplesmente abrir a válvula do manômetro? Vai começar a entrar ar dentro do compressor, vai começar a entrar umidade. E essa umidade, por sua vez, pode comprometer todo o sistema. Porque a umidade, por sua vez, quando ela entra no dispositivo de expansão e sai do mesmo, ela começa a congelar a passagem do fluido refrigerante, fazendo com que o aparelho entre em vácuo totalmente e deixe de refrigerar e de congelar os alimentos. Então é muito importante a gente, antes de fazer esse serviço, estar verificando a pressão de trabalho. Beleza pessoal? Nesse caso daqui, como está positiva, é só abrir um pouco a válvula aqui, que o fluido... Está vendo? Está saindo aí. Que o fluido está saindo. Aí você diz, mas e aí doutor, E se a pressão estivesse em zero? Ou um pouco abaixo de zero? Nesse caso, a gente tem que desligar o equipamento da tomada, porque ligado não tem como a gente fazer isso daí. Desligar da tomada, esperar a pressão ficar positiva, para aí sim, a gente está tirando os pouquinhos e ligando novamente. A gente tira um pouco de fluido, liga novamente até a temperatura ficar satisfatória, até parar de dar retorno de líquido pela linha de sucção. Por isso que é muito importante sempre dar a carga de fluido refrigerante pela balança, para que não aconteça isso daqui. Mas como eu sempre tenho dito, carga de fluido pela balança só funciona em equipamentos novos. Equipamento mais velho, a gente sempre tem que acabar completando. Não bate 100% não, tá? Então, nesse caso daqui, está saindo um pouquinho de fluido. O que é que eu vou fazer? Vou fechar aqui agora o manômetro e vou verificar a pressão. Está em zero. Está vendo aqui? Olha, em zero. E ainda não descongelou a linha de sucção. Aí você diz, e aí doutor, o que é que você vai fazer nessa situação? Vou desligar o aparelho, tá? Deixa eu olhar aqui. Ah, já começou a descongelar, pessoal. Olha ali, ó. Já começou a descongelar. Se não começasse a descongelar, eu ia ter que desligar para retirar um pouco mais de fluido, tá? A pressão aqui, ela vai ficando positiva aos poucos, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir novamente, tirando mais um pouquinho, até descongelar totalmente a linha de sucção, porque não pode dar retorno de líquido para o compressor. O compressor foi feito somente para comprimir o fluido refrigerante no estado de vapor e não no estado de líquido. Beleza, pessoal? Está aqui, olha, descongelando direitinho. Então, essa parte daqui não pode ficar com formação de gelo. Tem que ficar somente condensando. Nada de congelando. Beleza? Como vocês estão vendo, a pressão aqui nesse momento está com um PSI. Aí você diz, mas e aí, doutor? Mas não trabalha com 7, com 9, com 5? Pessoal, o fluido refrigerante aqui já está processado. Então, depois dele processado, a pressão sempre vai ser próximo disso daqui. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do doutor refrigeração para vocês. Desde já, galerinha do YouTube, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.